Câmara e Senado aprovaram ontem finalmente o valor exato de gastos para o ano que vem no fundo eleitoral e também o orçamento para gastos referente ao ano de 2022. Então vejam o que aconteceu, realmente ficou no valor de R$ 4.934.000.000 para gastos com o fundo eleitoral. Vamos ao assunto que vocês irão entender. Bom dia pessoal. Preste atenção no número de deputados e senadores que votaram contra ou a favor ao fundo eleitoral e ao projeto orçamentário para o ano de 2022. Certo? O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira, 21 de dezembro de 2021, a lei orçamentária para o ano de 2022 que dá as diretrizes para os gastos e projeções de receitas da União para o ano de 2022. No Senado, o texto foi aprovado com 51 votos a favor e apenas 20 contra. A Câmara dos Deputados também votou 358 a favor e apenas 97 contra. Então vocês veem que é um número significativo. O Senado votou 51 a favor do fundo eleitoral e da diretrizes do orçamento para o ano de 2022 e os deputados também votaram 358 a favor e apenas 97 contra. Na votação simbólica foram 146 votos contra, o que já diminuiu, apenas 97. Já no Senado foram 53 a favor e 21 contra, o que também já diminuiu, porque foi 51 a favor e apenas 20 contra. Então ninguém me venha para cá dizer que está se importando com o povo, porque vocês não estão, certo? Toda enrolatite aguda que aconteceu com o projeto 4367 barra 2020, que previa um salário, o 14º salário, vocês usaram isso para apenas uma forma de agitar o Congresso. Apenas isso. Então, é só isso que eu tenho a dizer. Mais nada, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de todos e um ótimo dia.